E aí galera Retro Game, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal do G-Games Retro. No vídeo de hoje aqui vamos trazer uma gameplay direta do Super Nintendo aí, X-Men Mutante Apocalypse, cara. Mas aí tá tentando, a gente vai tentar zerar, né? Vou ver se eu consigo hoje fechar essa gameplay aqui. Aproveitar aí o hype do filme, né? E confesso pra vocês que esse game aqui, cara, no canal, nunca trouxe esse game aqui no canal. E claro, né? Tive que treinar pra poder estar trazendo essa gameplay, beleza? Espero que vocês aí que são inscritos deixem o like. E vamos lá. Tá iniciando X-Men Mutante Apocalypse. Cara, esse jogo é tão difícil, velho. Vocês não têm a noção o quanto esse jogo é difícil. É, como não é novidade, né? Eu vou passar esse... Esse VT aqui. Como sempre, né? O professor Xavier dando as instruções. É, eu vou deixar rolar aqui só pra gente... Basicamente é isso, né? A gente tem 5 campanhas iniciais com os mutantes e cada um deve se dirigir pra suas específicas áreas. E aqui a gente tem o Gambit, a Psycho Luke, Cyclops, Wolverine e o Beast, que é o Fera, né? Mas eu vou aqui primeiro, eu vou com... Vou com o Gambit. Caralho, esse início do jogo aqui... É bastante difícil. Pra você tá... Tentando... Passar, né? Ou fechar o jogo. É aquele jogo da Capo, né? É um jogo... Difícil, né? Sempre tem a questão do... Os jogos antigos serem difíceis. É, basicamente a gente nem precisa tá enfrentando... Os carinhas. É, o cara me trolou ali, hein? É, basicamente é isso, né? Você tem... É, tem uma pegada meio Street Fight. Você meio que dá Hadouken, dá Roryuken. É, aqui de cara vai ter... Deixa eu finalizar esse cara aqui. Vai ter um X aqui. Ou seja, esse... Esse X, basicamente é pra gente... Se a gente coletar 3, a gente ganha uma vida. E facilita, né? Porque lá no final... Se a gente... A levei. E a gente gamear, ou seja... A gente perde os personagens. E fica bem difícil de... Conseguir, né? Enfrentar o Magneto. Olha aí, sem vergonha, hein? Cara, esse jogo aqui, pra mim, velho... Superou minhas expectativas. Em dificuldade, cara. Pra quem acompanha aí o canal, sabe que a gente... Joga Battle Toads aí, que é bem mais difícil. Mas esse aqui eu achei mais cabuloso, velho. Tentar fazer uma campanha aqui. É aqui se a gente cair já era, né? Como sempre. Jogo de plataforma. Ou seja, esse início é bem difícil, né? Porque você praticamente... A gente tem que... Fazer as 5 campanhas, velho. Dos mutantes, e é bem difícil. Vai ter um X lá em cima. Isso aqui é bem difícil de pegar, velho. Se eu cair aqui, ferrou, né? Boa, peguei. É um jogo que... Praticamente eu tô jogando ele agora, cara. Nunca tinha jogado, ó... Pra valer, não, esse jogo, né? Tem um cara aqui, ó. Peraí, se vacilar o cara morre, hein? É uma coisa que a gente não pode fazer aqui. É vacilar, velho. Caramba, me ferrei. Boa. Nota que eu peguei o sangue ali, hein? Senão eu ia morrer. É, muita gente acha aí, né? Mega Man difícil. Mas esse aqui se supera, cara. Esse jogo aqui é bem mais difícil. Vamos lá, vamos ver se eu conseguir fechar esse jogo aqui, cara. Fazer essa gameplay. Vai ser um sonho realizado. Tá fechando esse jogo aqui numa gameplay. Primeiro a gente tem que treinar, né? Tem que treinar, porque... Sem treino, cara. Pra fechar um jogo sem treino é difícil. É aqui, basicamente, é isso aqui. Homem-carta acima. É aqui, a gente tem que finalizar logo esse piloto, cara. Porque se a gente não finalizar, ele vem e acaba com nossa vida. É a campanha mais fácil que eu acho aqui, velho. Desses iniciais aqui são a campanha do... É a campanha do Wolverine. Dessa negra aqui é bastante difícil, velho. Aquele jogo que você tem que treinar pra valer, velho. Boa. É o tradicional jogo de briga de rua, né? Birenato. Você tem que insistir e treinar. Eu vou na calma, né? Como eu não sou expert nesse jogo. E é muito apelão esse jogo. Pera aí. É bobeira. Bicho, pega, hein? Vai, 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 vai. Não pode aqui ficar parado. Se ficar... Aí, ó. Achei aqui é bem chato, velho. Aí, morreu. Vai ter esse robôzinho aqui, cara. Esse robô é chato pra caramba, velho. Vou tentar matar ele na manhã, senão eu não vou conseguir, não. Vou tentar matar ele na manhã, senão a gente não... Boa. 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 Aquele jogo que o cara não pode encostar em você, aí ó, morreu, quando eles gritam, eles morrem. Vamos lá, o primeiro sentinelas, sentinelas. Vamos tentar passar dele aqui, já levei um dano. É que eu vou só na manha aqui, ó. Boa! Vamos lá, hein? Vamos lá, passamos aqui das campanhas do Gambit, da Psycholook, vamos aqui fazer a do Cyclops. Vamos tentar gravar aqui, que o cara ia fazer em live isso aqui, mas não tem tempo. Essa campanha de Cyclops aqui é difícil pra caramba, vai também. Aquele jogo que tem que ser bem... Ah, essa porta aqui é difícil pra caramba. Boa, peguei ele. Boa, peguei ele. Boa, peguei ele. Boa, peguei ele. Você saber de onde ele vem, né? Agora esse aqui é mais chatinho. Ah, errei, hein? Tem que acertar o time perfeito, amigo. Ae. Ou seja, aqui você tem que acertar antes Senão ele vem e acerta a gente Vamos lá Sorte, hein? Eu dei um chute e ele deu um É, aqui a gente já vai se embora Eu não vou ficar aqui Ficar ali, a gente vai pegar em bomba ali É melhor ir se embora aqui Vamos lá Viu? Se ele encostar Pega, hein? Vai ter mais aqui Vamos lá Só destruir agora, ó O trem Eita, mano, faltou aqui Ah, perdi o X ali Esqueci, hein? Me lembrei agora que tem um X ali em cima Mas já era Esqueci Tem um X ali em cima Lá em cima no canto esquerdo Esqueci É pra mim, cara O Wolverine é o melhor, velho Esse golpe dele aqui Eita, filho da mãe Olha aí Olha aí Olha aí, os caras pelando Vacilar aqui O bicho pega O cara doido Morreu não Aí Jogo bem safadão, cara Um jogo que Tu vacilando Acaba com a tua vida Vai matar esse cara ali Porque se ele soltar a bomba Eita, cara O que é isso? sobre chefes eu gosto de ficar só aqui embaixo aqui lá vai ter um x ali bem difícil de pegar aquele x ali espera descer aí ó boa peguei é o jogo que tem que ser friamente calculado se você não calcular não não tiver o que o pensamento né do que vai fazer você tem como ignorar os caras mas e a gente vacilar também eles acabam com a nossa vida aqui eu senti nela gigante esse aqui é o mais fraco ae 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 ver se eu vou conseguir né o que ae haja coração vamos lá o homem fera né o o beast bonzinho de jogar com ele também ae ae habilidade dele aqui é massa vamos lá o 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 cara me acertou ali Tinha um jeito aqui Agora é o chefe O chefe aqui é chatinho pra caramba Vou acertar ele Se não é o cego do que ele Cara, esse bicho é bem chato Tem um X aqui em cima Aqui a gente já vai Tentar pegar logo lá de cima Aqui que é difícil pra caramba De pegar esse X aqui Cara, essa musiquinha do Fera Pra mim é a melhor Boa Aqui a gente vai ter que descer Vai ter um cara aqui Tem como ignorar os caras Mas eu prefiro Destruir Matar Lógico que eu peguei tudo Foi Esse chefe aqui também É cabulosinho pra caramba Véi Lá Vixe aqui Se vacilar é morte Fica bem pertinho dele Só pulando no cocão dele Cada um faz do seu jeito Se vacilar não amigo Aí Foi O que não pode é vacilar Vamos lá Passa o Word Repassamos aqui a campanha dos 5 Missão completa Vamos adiantar aqui Então agora eu vou com Deixa eu ver É Eu vou com o Wolverine Cara Esse chefe aqui Ou com o Wolverine Depende né Bem chatinho Cara Vou pegar a vida aqui Porque se a gente morrer Aí Eu levei dano do cara Se a gente morrer Vai Aqui Vai ter mais um Mais um Um X Aqui E o outro a gente pega Lá na frente Droga A gente aqui é difícil Escapanga aqui São chatos E aí Aqui O que é que vai estar? O que é que vai estar? O outro Vai estar aqui é um respawn e a gente aí aí não pode eu acho que eu perdi o x para lá em cima ah não, era aqui, tá bem e tipo, se a gente morrer, a gente farmamos a vidinha e é só voltar agora é o chefe que Deus me ajude droga espera ele atacar, agora não, e roubei isso difícil, cara, com Wolverine aqui destruí logo a mãozinha dele ah, e os bichos a pena, né boa boa estratégia é meio do meu jeito, né uns dizem que com o Ciclope é melhor, com o Fera cada um joga do seu jeito, né, da sua maneira agora, deixa eu me lembrar, é porque eu acho que é o... é... eu acho que agora é o... o Tusk, se eu não me engano, eu vou com ele de novo é isso mesmo sai, 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 sai ele vem dando, velho, esse cara aqui bom, eu farmei aquela vida, né droga, fácil, hein tá derrubando ele ali boa não só mais um, hein boa aí, fui, hein sofridamente sofridamente, mas fui boa agora vem o... é, o... o Apocalipse agora é o Apocalipse ixi vou pro Wolverine de novo o bom aqui é o Fera, né mas eu vou tentar com o Wolverine lá droga, vacilei eu vou por cima acho que o Homem Fera aqui era bem melhor, hein vai boa boa caiu e dois aqui ó assim lá que a gente corre porra o xizinho lá em cima a gente tem que pegar porque se morrer boa 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 lá agora é o chefe aqui é só final é só ai 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 achiquei que é difícil Eu tenho que acertar ele antes Antes que ele me acerte Ih, morri Demorei muito Vacilei Demorei muito Aí, como eu disse, né? Se a gente perder a vida A gente farma, né? E continua, né? Vacilei aí, galera Vacilei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Desafio, né? Olha a lava Olha a lava Aqui o certo era ir com o Fera, né? Com o Beast Mas eu me acostumei a jogar com o Wolverine, cara Bom dele que ele dá esse Esse golpe aqui E praticamente os caras Passa por dentro dos caras Esse grandão aqui é o É um terrível, hein? Lá, tentar vencer o Apocalipse Senão eu vou ter que ir com O Beast Que é o mais forte Aí, farmamos a vidinha de novo Espera aí, lançar o foguinho Boa 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 Boa, peguei ele, hein? Boa Boa Aí Foi isso o Apocalipse Cara, esse bicho aqui é difícil, velho Só que foi que a gente Pegou ele ali, hein? Vamos lá Agora se não me falha a memória É o O Omega Head É, é isso mesmo Lá, com o Wolverine de novo É o cara do chicote Porque a gente Dá esse golpe E ele Ele meio que Leva o dano E cai Boa E se ele Se não Não pegar todo Ele usa o Estilo o O Motoqueiro Fantasma Olha aí Olha aí Vacilei ainda Aí Que vale é vencer, né? Aí, ó Olha aí Boa Caramba Que guerra, hein? Vamos lá Quase no final, hein? Agora vem o tal do Esse grandão aí Vamos lá É o Jugger Out Esse grandão é mais fraco Do que o outro, velho Eu acho Ele mais fácil Só espera ele vim, ó Cada um joga do seu jeito, né? Espera ele vim na umbrada O Wolverine é bem Bem fácil, cara De ganhar dele Para atravessar Estilo C de Pegasus Vai ter hora de Pegasus Vamos lá Agora esse final aqui Meu amigo Esse final aqui É difícil pra caramba, velho Vamos lá Cara, esse final O que é que acontece? Se a gente for Se a gente for com Cada um dos personagens E a gente conseguir, né? Chegar no chefe final Que é o Magneto E a gente morrer Ou seja, se for jogar Com outro mutante Aí você tem que fazer Tudo de novo Esse bicho aqui é chato Pra caramba, velho Parece que é imortal É um miserável Esse cara aqui, hein? E ficar aí é mais difícil, cara É melhor ir simbora Praticamente Ele é imortal, velho É, agora vem o tal Do Êxodos Esse bicho é chato demais, velho Se é louco Droga, já levei, hein? É, esse bicho que fica Aparecendo aí, velho Apela mais do que o chefe Tem que desmaiar ele, cara Então Não Aí Aí Se brincar, cara, ele é mais apelão do que o último chefe E a gente desce aqui, ó Tem um sangue aqui, ó Já vai simbora Já venci esse bicho feio aqui Eu vacilei Vou mais rápido Se lê de novo É só vencer isso aqui Quase lá, hein Quase lá, hein Boa, galera Boa Finalzão agora, hein Agora é o magnético É o homem do metal Cara, é estilo Mega Man, né Tem o Boss Rush, né Você tem que vencer o chefe Praticamente a gente venceu Três chefes, né Aqui eu vou só na manha Na manhãzinha do gato E se a gente vacilar A gente ainda não finaliza o jogo E ele é parrudo, cara Ele demora pra morrer, hein Ele praticamente é invencível Nesse Nessa esfera, né Nesse escudo Aqui no final, cara Eu preferi o Wolverine, cara Não consegui com outro Achei mais difícil Só jogo de paciência Aqui, ó Dá um role nele Roryuken 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 No pezinho dele Ah, só na manha Uh, vacilei Droga Melhor pular e dar o Golpe do gato nele Assim é mais difícil, cara Se você for Tentar ir pra cima dele, cara Ah, ele jogou isso aqui, mano Que medo, que roubo Não, desce Meu Deus O que é que eu tenho que fazer ali, hein Pô, vamos lá, hein Devagarzinho De grão em grão A galinha enche o papo É só aqui, ó Só Tome Arranha um nele Ih, vacilei É o Magneto Boa, quase lá, hein É, pra mim Eu achei mais fácil Desse jeito, cara Achei mais fácil Desse jeito Ou seja Ele ativa O escudo Muito rápido Mas se você Ficar lá em cima Meio que a gente Leva desacerto Melhor ficar aqui embaixo Olha aí A risadinha dele Ih, errei Ele ainda tira sarro Da gente Não cego Do que ele Pra quem não sabe Aí Não cego É aquele cara Que dá trabalho O Magneto É um dos Aí Vacilei Ou seja É tão absurdo Cara Meu sangue Se eu vacilar aqui Eu morro Desse jeito ainda É só jogo De paciência É tão calculado Cara Esse jogo Tá aí Quase Fugida Ah Pegou em mim ainda Sai 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 Boa Quase lá Quase lá Boa Aí Galera Zer 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 Boa Boa Finalizado Cara Vocês não tem ideia O quanto eu treinei Pra zerar esse jogo Apesar de não ser novidade Pra quem já zerou Mas pra quem Tá iniciando Quem vai Pegar o jogo Pra jogar a primeira vez Cara É difícil Pra caramba Mas tá aí Finalizado X-Men Mutante Apocalipse Faz um sonho Realizado Cara Tava sonhando E zerar esse jogo Na gameplay Mas é isso Cara Basicamente A gente Controlamos Os X-Men Os mutantes E Magneto É o Boss Final E a gente Venceu ele Aí O professor Xavier Como sempre Dando instruções Mas cara A ideia Aqui Galera Dessa Gameplay Era Conhecer Também o jogo Joguei pouco Joguei pouco Começando a jogar Agora Esse jogo Mas a ideia Era Trazer Aí No 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 hype Do filme Galera Que curta Os X-Men Espero Espero Também Estar Treinando Outros Jogos E Trazendo Aqui Não Adianta A gente Trazer Um Jogo De Qualquer Jeito É 40 E Poucos Foi Bom Ainda Passar Passei Horas E Horas Jogando Ele Mas Essa foi A gameplay Dos X-Men Mutante Apocalipse Beleza Aí Ainda Tem Outros Mutantes Que Poderia Ser Jogável Estou De Bola Eu Acho Que Cara Esse Final Aqui É Primeira Vez Que Eu Tô Vindo Esse Final Eu Acho Que A Gente Tem Que Fazer Sem Morrer Esse Final Eu Não As Vezes Que Eu Zerei Eu Morri Pra Caramba Dessa Vez Aqui Consegui Fazer Sem Morrer Eu Morri Lá Na Fase Do Lava Do Apocalipse E Cada Um Com Cada Casal Bonito É Wolverine Ficou Só E Rapaz Wolverine Ficou Sozinho Mas é Isso Vencemos Mais Uma Batalha Fica aí Só Meus Agradecimentos Pra Quem Acompanhou Até Aqui A Estreia Tamo Junto Aí Galera E Valeu E Até O Próximo Vídeo Valeu